Você já ouviu Defensoria em Prosa? Você já ouviu Defensoria em Prosa? Você já ouviu Defensoria em Prosa? Oi, tudo bem? Eu sou a Clé Oliveira e agora você vai conhecer o podcast Defensoria em Prosa. Pegue o seu cafezinho e sinta-se em casa. O Defensoria em Prosa é produzido pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins para compartilhar histórias de forma profissional, ética, só que num formato leve, atraente. É isso mesmo, a gente informa com entretenimento. Cada episódio traz uma entrevista com alguém da Defensoria Pública apresentando histórias e causos únicos com um personagem mais inédito e marcante que o outro, eu te garanto. Aqui você vai ouvir histórias importantes, emocionantes, engraçadas também, revoltantes e mais que tudo, histórias humanas, histórias de busca e luta por dignidade e respeito. Na primeira temporada, você vai conhecer cinco pessoas com ótimas histórias. O seu Justino é um deles, um senhor de mais de 90 anos que levou na Defensoria Pública um saco com mais de 30 quilos de piqui em agradecimento ao atendimento que recebeu. No segundo episódio, você vai conhecer a história de um rapaz que, numa entrevista de emprego, descobriu que estava sendo procurado por um crime que ele não cometeu. Um crime que aconteceu num estado que ele nunca esteve e por alguém que nem se parecia com ele em nada. Já imaginou? Mas a Defensoria Pública resolveu essa história. A área da família, você sabe, é cheia de surpresas e fortes emoções. No terceiro episódio do Defensoria em Prosa, você vai acompanhar o desenrolar de uma separação em que o objeto da discórdia, mesmo com o lote e uma casa em jogo, foi uma panela de pressão. Spoiler! Não houve acordo e o caso foi decidido na Justiça. Já no quarto episódio, a história contada é a dos primeiros momentos de liberdade de um homem que ficou preso injustamente por quase dois anos. Quais foram os maiores desejos dele naquele momento que ele saiu da prisão? Adivinha? Sentir o vento no rosto e tomar um copo de água gelada. Afinal, a gente está no Tocantins. Foram dois desejos simples que marcaram a equipe que acompanhou de perto esse caso. Por isso, ele veio para o Defensoria em Prosa. A última história da primeira temporada do nosso podcast é inesquecível e engraçada. Mostra que a sensibilidade é parte indissociável do bom trabalho prestado pela Defensoria Pública. Olha só, uma senhora procurou o Defensor Público dizendo que sentia tesão pelos policiais que passavam na ronda, na quadra dela, perto da casa dela. Procurou socorro na Defensoria porque ela achava que aquele sentimento, aquela sensação que ela sentia, não era uma coisa de Deus. A gente até colocou o nome no episódio de Coisa do Diabo. Essa demanda pode ter sido exótica, engraçada, como eu disse, mas é muito interessante porque quando ela sentiu medo, foi na Defensoria que ela lembrou para procurar ajuda. A prosa fica um pouco mais complexa. Quanto mais o Defensor se aprofunda, no caso, é o último episódio da primeira temporada. Esse é o Defensoria em Prosa, um podcast que coloca uma das potências da instituição, que é a sua relação e atenção especial com as pessoas assistidas no protagonismo dos episódios, aproximando as pessoas do complexo e, por vezes, distante sistema de justiça brasileiro. Para ouvir o desenrolar dos episódios que a gente contou aqui, você pode procurar o Defensoria em Prosa nas principais plataformas de áudio. Tchau, tchau, tô indo, mas olha só, os episódios da próxima temporada vão ser lançados em breve e a gente conta com a sua audiência. Um beijo, até mais, Defensoria em Prosa. Tchau, 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 tchau.